Olá, meus amores! Bom, vamos então a nossa segunda aula sobre o sistema respiratório. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão sobre esse conteúdo, que é referente ao módulo 6 do livro 2 de vocês de Biologia e, claro, esta é uma aula para o oitavo ano, Ensino Fundamental 2. E eu sou a professora Margola. Bom, na aula passada, nesta primeira revisão sobre o módulo 6, nós falamos um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório, sobre todas as partes constituintes deste sistema e qual a funcionalidade destas partes. Agora a gente começa a abordar um pouquinho sobre a questão da fisiologia, então sobre como ocorre esse processo das trocas respiratórias. E aí a gente inicia falando lá naquela parte mecânica. Aqui já na imagem a gente já pode observar duas situações. A primeira imagem a gente tem um menino inspirando o ar. Observem o sentido da seta. Ele está inspirando o ar. Ou seja, o ar está entrando em direção para ir em direção aos pulmões. Na segunda imagem, nós já temos este menino expirando. Então vejam, ele está, o sentido da seta, expulsando o ar. Então esse ar saindo dos pulmões para o ambiente externo. Então aqui nós temos dois processos acontecendo. O da inspiração e o da expiração. Então a entrada e a saída de ar. Esse processo da inspiração e da expiração, nós vimos lá nas primeiras aulas, que isso consiste num processo de ventilação pulmonar. E esse processo de ventilação pulmonar se dá com o auxílio do diafragma. À medida que o diafragma, ele se contrai. E aí quando ele contrai, ele abaixa. Então quando isso acontece, e aí os músculos, além do diafragma, os músculos intercostais participam desse processo também, nós temos esse ar entrando. Quando essa musculatura, quando o diafragma, ele relaxa, ele volta, ele se volta para cima. E aí nós temos esse ar sendo expulso para o ambiente externo. E a gente pode observar isso muito melhor nessa imagem. Então aqui primeiro a gente tem o processo, né? De inspiração acontecendo. Vejam que a gente tem o ar entrando e o pulmão ele se expandindo, né? Ele aumenta o volume. Depois ele diminui o volume à medida que ele elimina esse ar para fora, para o ambiente. E na imagem seguinte, a gente consegue observar, além desses pulmões se expandindo, aumentando o volume e reduzindo o volume, Olha aqui a participação, a gente consegue ver a expansão dessa caixa toráxica e também o diafragma atuando ao mesmo tempo. Então vejam que à medida que o diafragma, ele abaixa, então ele contrai, a gente vai ter uma contração dos músculos intercostais, consequentemente a caixa toráxica, ela vai expandir e os pulmões também vão expandir junto. Então quando eles expandem, à medida que o diafragma contrai, nós vamos ter uma diminuição da pressão aqui dentro dos pulmões e aí a gente vai ter o oxigênio entrando. Então o oxigênio ele entra, o ar ele entra aqui nos pulmões quando ocorre uma diminuição na pressão aqui dentro, porque nós vamos ter uma contração do diafragma, então ele vai abaixar, vai facilitar e promover então essa expansão dos pulmões, porque os músculos intercostais também vão participar deste processo, à medida que eles vão auxiliar nesse aumento, na expansão da caixa toráxica. Logo depois, no processo de expiração, a gente já vai ter esse processo de relaxamento e a gente consegue ver aqui que o diafragma ele sobe. Então quando ele relaxa, ele sobe para cima e aí nós vamos ter a caixa toráxica reduzindo o seu tamanho, o seu volume, os pulmões eles reduzem aqui o volume também e aí nós vamos ter um aumento na pressão aqui dentro e o gás carbônico ele é então expulso para o ambiente. Agora é importante, esse gás carbônico ele é oriundo de um processo de hematose que acontece depois. Então esse processo de inspirar e expirar ele ocorre rapidamente, mas ele é oriundo de todo um processo, não é simplesmente coloquei ar e elimino ar, assim tão simples. Então há todo um processo que acontece além disso, que a gente passa a avaliar a partir de agora. E aí é lá nos pulmões que nós vamos ter acontecendo a hematose alveolar. Por que eu coloquei hematose alveolar? Nós temos então dois tipos de hematose acontecendo aqui no nosso organismo. A hematose alveolar e a hematose celular. A hematose celular, também conhecida por alguns como tecidular, aqui chame de tecidular ou celular, ela vai ocorrer nas células dos tecidos. Então essa hematose celular vai ser a entrega, a troca de oxigênio por gás carbônico. Então o que vai acontecer? O sangue vai estar chegando aqui rico em oxigênio, entregando esse oxigênio para os tecidos e retirando o gás carbônico, então, desses tecidos, das células, né? Então retira esse gás carbônico das células. Esse sangue, então, agora venoso, rico em gás carbônico, vai voltar lá para os pulmões. Lembra que nós falamos que quando ele chega lá nos pulmões, ocorre uma troca gasosa? E é aqui, quando ele chega nos pulmões, por conta da presença dos alvéolos, que a gente vai ter esse processo de hematose acontecendo, que é justamente a troca de gás carbônico por oxigênio. Então esse sangue que vai chegar aqui venoso, ele passa a se tornar, então, um sangue arterial. Então nós temos esse sangue venoso, rico em gás carbônico chegando lá nos pulmões. Chega concentradíssimo. Esse gás carbônico, que está aqui nos capilares sanguíneos, sai e vão passar para os alvéolos. E o alvéolo que vai estar cheio de oxigênio, esse oxigênio vai sair dos alvéolos e vem para os capilares sanguíneos. E aí esse sangue agora arterial, cheio de oxigênio, vai sair daqui para voltar novamente para os tecidos. Levando oxigênio para as células, vai nos tecidos, leva o oxigênio, retira o gás carbônico e retorna novamente. Então é a troca de gases, esse processo de hematose é justamente a troca de gases que está acontecendo. E a hematose alvéolar, claro, ela vai ocorrer nos alvéolos pulmonares. Aí você pode estar perguntando assim, tá, professora, mas como que ocorre esse processo? Em que consiste? Há um outro nome mais específico que eu possa dar? Sim. Esse processo das trocas gasosas aqui da hematose, ela ocorre por um processo que nós chamamos de difusão simples. Então a saída de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então vejam, se nós temos aqui o sangue chegando riquíssimo em gás carbônico, ele está chegando lá no pulmão, lá nos alvéolos, chega aqui pelos capilares. Rico em gás carbônico, então eu tenho uma maior concentração de gás carbônico, CO2, aqui nos capilares. Certo? Nos alvéolos, eu vou ter uma concentração muito maior do gás oxigênio. Ele vai estar produzindo, né? Então ele vai estar aqui cheio de gás oxigênio, que ele vai estar lá produzindo no processo de inspiração. Ele inspirou oxigênio, ele vai estar cheio de oxigênio aqui. Vai estar cheio. Muito bem. À medida que esse sangue está passando aqui pelos alvéolos, o gás carbônico, que vai estar mais concentrado nos capilares, eles começam a sair dos capilares e ir em direção aos alvéolos. Então ele sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E daqui, claro, depois ele vai ser expirado, eliminado para o ambiente. E o alvéolo que está rico em oxigênio, está concentradíssimo e aqui nos capilares tem pouquíssimos, ele começa a sair aqui dos alvéolos e começa a entrar nos capilares. Por esse processo de difusão simples. Ele sai do meio que ele está mais concentrado e maior quantidade que nos alvéolos e vem para o meio que ele está menos concentrado, que ele está em menor quantidade, que é justamente nos capilares sanguíneos. A gente consegue observar isso de forma mais simples observando essa situação. Por exemplo, veja, aqui eu tenho um becker com água e eu vou colocar uma gotinha de coloração verde. Um becker com água vai ser o meu solvente, vou colocar um soluto, vou pingar uma gotinha aqui no meio. Olha só o que começa a acontecer. Eu pinguei uma gotinha só de coloração verde. Essa gotinha, ela começa a se expandir por esse solvente. Então, o que está acontecendo aqui é justamente esse processo de difusão simples. Está saindo de um meio que estava mais concentrado, que era só aquela gotinha que eu coloquei no centro, saindo de um meio mais concentrado e começa a se expandir por todo o solvente. Da mesma forma, também, acontece aqui nesse processo de hematose, lá nos alvéolos. Então, o oxigênio está no seu meio mais concentrado, que é lá dentro do alvéolo, e sai para o meio menos concentrado, que é lá nos capilares. Dessa forma, ele consegue se ligar, então, a essas hemácias. E a gente vai ter essa saída do gás carbônico, que vai estar lá nos capilares, sai, ele está em grande concentração, ele sai de lá, vai para os alvéolos, e ele passa a ser eliminado. A gente consegue observar isso aqui, já nessa animação. Então, veja, que nós temos o nosso alvéolo. Aqui, você consegue observar que esses alvéolos, ele está completamente envolvido por vários capilares. Lembra que todos os alvéolos, eles estão envolvidos por capilares sanguíneos, justamente para poder facilitar essa troca. E esses capilares sanguíneos, eles têm uma camada muito fininha. Ele tem uma estrutura muito fininha, justamente para facilitar essa troca de substâncias. Isso auxilia bastante. Então, ele é totalmente envolvido por capilares sanguíneos, os alvéolos. E aí, vocês estão vendo aqui, justamente isso. Então, o que nós temos aqui na imagem? Inicialmente, um alvéolo. Aqui dentro do alvéolo, vocês estão vendo o oxigênio, em azulzinho. Então, várias, várias moléculazinhas aqui de oxigênio. Aí, aqui está passando, as hemácias. Está chegando o sangue. E aqui, a gente tem a presença de gás carbônico nesse sangue. Esse sangue, à medida que ele está passando aqui rico em gás carbônico, o gás carbônico está mais concentrado nele, que é o sangue venoso. Aí, o gás carbônico é como se ele fosse atraído. para o meio menos concentrado. Aí, ele entra aqui no alvéolo. À medida que esse gás carbônico é atraído pelo alvéolo para o meio menos concentrado, o oxigênio, que está no meio mais concentrado, que é dentro do alvéolo, é atraído para o meio menos concentrado. E aí, ele sai também e vem para o meio menos concentrado. Tá? E é carregado, então, por essas células sanguíneas. Claro, aqui, agora ele vai ser carregado pelas células sanguíneas, caiu lá na corrente sanguínea e vai ser conduzido para todos os outros tecidos. Para as células do nosso organismo. E assim se dá todo esse ciclo. É assim que se dá, então, esse processo de hematose. Lembrando que o sangue, ele está, ou melhor, que o oxigênio, ele está em maior quantidade, né? Ligado justamente a essas hemácias, né? A gente consegue ter a formação, a hemoglobina. No sangue, a gente vai ter a formação de oxiemoglobina. Enquanto o carbono, ele vai estar em maior quantidade presente no plasma sanguíneo. Então, a gente também tem essa diferença aqui. Tá? Então, esse é o processo de hematose, das trocas gasosas. É dessa forma que acontece. Tá? Então, a dúvida, lembro que vocês colocaram isso na nossa aula, na nossa live, em relação a essa questão da hematose que vocês queriam que pudesse ficar um pouquinho mais claro. Só para mostrar para vocês como já ficou a coloração da água em relação ao meio óleo. Já está bem verdinho, bem espesso. Tá? Então, só para a gente poder visualizar como é que ficou depois. Então, ele consegue se espalhar por completo, por todo o solvente. Então, é isso. Dessa forma, a gente finaliza, então, esta aula de revisão. E até a próxima aula.